Fala aí galera, bom dia, beleza? Estamos aqui, finalmente a nossa parte acabou pegando aí 800, extremamente difícil. Então temos aqui as nossas três contas aqui, temos aqui o BM, temos aqui o SM e temos aqui a conta da Elfa, cadê essa piranha? Aparece aqui, aqui. Temos aqui a conta da Elfa, tá? Então tá 800, a Elfa, o BM tá 800 e o SM tá 800, tá? Foi difícil cara, porque basicamente o SM era pra ser a SM, mas chegou numa altura do campeonato, não funcionava, ele suporte, eu tive que deixar ele um pouquinho pra dar um damage ali, não ajudou muito, mas no princípio sim, tá? Mas 90% da APT que quem levou nas costas aqui foi o BM, ele que levou ali a nossa parte, do começo ao fim, tanto que eu deixei ele com os scrolls, deixei ele com os ziks aqui, que poderia aumentar ali o nosso damage, né? Então enfim, consegui pegar 800 nas três contas, extremamente demorado, extremamente custoso. Cara, eu não sei como que esses caras pegam 803 contas suporte, dá pra pegar, mas o custo é alto, o tempo que você tem é alto, entendeu? Talvez fazer isso no primeiro dia que abrir o Speed Server, assim como eu transferi o meu do Kumbu, na segunda semana, peguei acho que antes de duas semanas, o level 800 do Kumbu, tranquilo, mas com esse tipo de suporte aqui não dá pra chegar tão fácil assim não, tá? É bem demorado, bem difícil, enfim. Quais são as considerações que eu queria deixar aqui, pra quem quiser fazer um personagem suporte? Pensa bem, se você quer realmente chegar ao 800, tá? Eu acredito que até o 770 é maneiro, vai bem, tá? A única vantagem que tem aqui, a única vantagem que você tem de pegar 800 é os HUD. Então aqui, cada conta vai pegar 350k de HUD, vai dar um milhão e pouquinho de HUD. É o único benefício, beleza? Cria aqueles itens, lógico, que vai pegar Gold Channel, vai pegar lá o expandido, o inventário, vai pegar 28 dias de Gold Channel, vai pegar Mu Premium lá e tal, e aqueles 7 asas lá. Mas assim, cara, eu acho que não valeria a pena se fosse só por isso, entendeu? É pelos HUD mesmo, assim, que acaba pra quem não farm muito e tal, mas sei lá, cara, eu acho que 770 é um level que dá pra pegar rápido e gastar bem menos do que a gente gasta aqui pra poder chegar, certo, no 800 com qualquer personagem que seja, beleza? Eu fiz isso mais porque eu gosto mesmo, não tenho o que fazer, não tô jogando Mu, não tô tendo tempo de jogar. Então a minha live ali era uma live não interativa, não era esse o meu objetivo, ficar interagindo, não ter paciência pra isso não. Deixava ali mesmo ali pra monitorar de fato os meus personagens. Porra, nas primeiras semanas foi maravilhoso, eu bati 24 horas, redondo cada um deles. E já por final agora, tipo, do nada a Elfa levava o Disconnect. Cara, qual que é o sentido? Você tá com 4, 5 contas e nenhum personagem leva o Disconnect que nem tá, teoricamente, mandando tanta informação pro jogo porque ele não tá usando uma skill ali, entendeu? Mas Buff, ela é Elfa, por exemplo. Então uma hora era Elfa, uma hora era o SM, aí que morreu o BM, me fodia, morria a PT inteira e tal. Então a minha live ali no YouTube era mais pra eu acompanhar. Eu trabalho bastante, né? E aí de onde quer que eu esteja, eu simplesmente pegava o meu celular, fazia um acesso remoto, levava eles pro spot. Nossa, muito ruim pelo celular. Esse meu aparelho é um aparelho grande, é um aparelho bom pra cacete. mesmo assim, é ruim de você fazer esse acesso remoto via celular. Quando eu tava no trabalho fisicamente na empresa, eu acessava pelo computador, né? É outro patamar, mas via celular não é tão fácil não, beleza? Me passaram alguns programas ali de acesso remoto que acaba ficando um pouco mais fácil que eu vou tentar parar de utilizar o que eu uso atualmente. Desculpa, tá meio rouco, ontem teve um festival de cerveja aqui em Curitiba, cara, e tava tendo show de rock. Então a gente bebendo, chope, a puta que pareu todo, e gritando com uns loucos lá, e alguns amigos, então a gente bebemos muito. Hoje eu tô numa ressaca brava agora, é meio dia aqui, e eu ainda tô com som, tô cansado, cara, rouco. Mas foi muito da hora, muito legal. Voltando pra live aqui, qual foi o custo de você rushar em três contas, basicamente, todas elas dependendo de um único char, e aí esse único char tem que dividir a ESP com as outras duas contas, né? Que são personagens inúteis ali, a Elf é boa tudo, mas não dá kill. Resumindo, foi uma média de mais ou menos 68k e uns quebrados de Wcoin, juntando as três contas. Logicamente o BM foi o que mais consumiu o Wcoin. Se nós pegarmos ali as três contas, deu 3.100, 3.200 reais. Então se dividir ali esse valor por personagem, deu na casa ali de mil, mil e pouquinho, em torno de quase 200 dólares cada um, tá? Então esse foi o custo que teve ali cada personagem pra pegar a level 800. Ah, mas com esse dinheiro eu posso comprar uma conta 1.300? Pode, cara. Com mil reais, você comprava... Bom, se eu tivesse mil reais pra comprar três suportes, eu comprava três suportes, 1.200, 1.300 mais ali, tá? Isso aqui realmente é pra você ter o prazer de ter um personagem com seu nick criado em sua conta, da sua confiança. É isso. É uma identidade. Basicamente você tá pagando por uma identidade. É como se você tivesse um filho, diferentemente de você adotar. Quando você adota um filho, você tem a mesma responsabilidade, você tem que amar igual, mas o DNA, o sangue não é seu, certo? Isso aqui é basicamente como se fosse. Não tô sendo preconceituoso nem nada, mas acho que deu pra entender bem ali qual que é a diferença, tá? Então, basicamente é isso. É um privilégio, é um luxo que você tem de você escolher o nick, de você ter criado a conta e tudo mais. E ter ali... Quem gosta de jogar, cria esses primeiros levels aqui, eu adoro, cara. Adoro, é a coisa que eu gosto de fazer, beleza? Então, no geral, foi isso. Começamos esse UP aqui no domingo à tarde, em abril. Deixa eu ver aqui. Começamos o Speed Server em abril dia 9, a gente começou no dia 14, tá? Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 dias, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dias. 22 dias pra pegar level 800. É assim, é absurdo, é absurdo. É extremamente demorado, tem que ter muita paciência. Mas muito. Não adianta você querer chegar aqui, ah, eu vou pegar 800. Não vai, velho. Não vai. Não vai. Depois dos 780, o negócio cai, você joga lá na calculadora lá. Tá marcando. Falta 9 dias pra você pegar 800. Você fala, velho. Fudeu. Entendeu? Isso aqui, criança tava com o Pack Ultimate, com o Ball em alguns momentos, mas não adianta. É... Três personagens em uma única parte, velho, é muito demorado, tá? Então, assim, você fazer um personagem em show de bola, eu quero fazer um suporte 500, 600, rapidamente você vai pegar, rapidamente. Tá? Agora, você fazer três suportes, pegar três personagens, pegar 800 em parte, junto, como era esse caso, meu irmão, pensa bem antes, tá? Pra você não fazer isso. Ah, mas eu consigo fazer com menos dinheiro. Show de bola pra você, meu irmão. Eu não tenho esse tempo, não. Beleza? Pra mim, que eu pudesse pôr pra essa porra pegar 800 logo, a gente tava fazendo, tá? Então, em todo momento, todo mundo com asa, não parei pra fazer asa, não parei, não. Todo mundo com asa conquer, buff, até 770, todos eles com full buff, entendeu? Aí depois que eu vi que já tava muito mesmo, não tava morrendo mais, tava bem estável a parte. E aí sim, ficou só no BM, os buff, sword, a porra toda, porque ele era o que matava. Então, não tinha diferença porque eu tenho os outros, beleza? Então, quais foram as dificuldades que eu encontrei nesse speed? KS, tá? Infelizmente, KS, não tem jeito. Eu não tinha mais o meu kundum lá, que eu já tinha transferido, pra poder ir lá ajudar no KS. Tem alguns anos eu tive KS. Morreu, voltou pro spot, já tinha uma PTzinha lá, tá? Outra dificuldade que eu encontrei, questão de lag. Em algum momento dava várias contas conectadas, como eu disse no início do vídeo, uma determinada conta, acabava desconectando, entendeu? Então, você quebra ali aquele tripé que você tem, que nesse caso eram três personagens. Se o BM mesmo levar a desconect, já era. Ou morresse, acabava com tudo. Mas, em alguns momentos, a Alpha levou desconect, o SM levou muito desconect, entendeu? Então, por que eu não sei. Se eu tava com outras contas conectadas nos outros servers, e no speed server três contas, e aí, de repente, uma única conta junto, no mesmo PC, na mesma internet, na mesma IP, tudo, simplesmente levava a desconect. Então, o que mais que eu posso dizer pra vocês que foi difícil? Cara, eu acho que assim, eu fui meio sortudo, porque eu peguei um spot, um spotzinho bom ali, sério, um spot de fire, por mais que muitas rendas... Cara, eu fui pro ramp, porque eu chegava lá, tinha um cara lá, eu metia no MPT, que eu consegui, então, um condomcio lá de água, e tinha um outro de... dois de água aqui. Não, um de terra, um de água. Eu ficava no fire lá. Cara, essa Alpha pegou muita joia, velho. Pegou joia pra caralho. Como é que fazia nada? Vai ser muito bonita porra. O set dela ficou, ó. Todo mais nove, mais dezesseis. O elmi tem até quinze status. Todo nove, dezesseis, ó. Então, ela não morria por nada. A shieldzinho com vinte de life aqui. A arminha com dezesseis e tudo mais. Então, ela ficou com mil setecentos e quinze de defesa. Fora o buff dela, entendeu? Então, assim, cara, ficou muito bom. Eu fiquei com dois mil, quase dois, cento e trinta e dois de energia. Fora o bônus. A agilidade ficou bastante, infelizmente, em SR também. A trilha ficou bem básica. Aqui, a trilha no meio, no azul aqui. Tudo que podia ter vinte, tem vinte, né? A HP, eu coloquei, eu acho que eu julgava suficiente ali pra ela, né? Então, enfim, é isso. Aqui, a defesa, eu tentei melhorar o máximo que podia melhorar de defesa pra ela também. Eu acho que ficou bem legal como suporte, tá? Não sei nem se vai precisar resetar os pontos aqui. Se precisar, é mínima coisa. O SM vai ter que resetar aqui com bastante pontos em energia, mas pouca coisa também, né? O BM também, ele vai ser suporte, então vai ter que resetar esses pontos de STR e Agility, jogar tudo em energia. Então, vai ter que resetar um pouco mais, beleza? Anteriormente, quando a gente transferia os buffs, todos eles aqui continuavam, tá? Agora, eu vi que só os seals estão continuando. Então, e os pets aqui, no caso do Dotto, todos eles vão levar, tá? Agora, o pet panda, esses rigs, todos esses rigs aqui vão ser deletados assim que você fazer a transferência para o server original. Eu acho que, no geral, foi isso. Foi bem desgastante, bem chato os últimos levels ali, não tem muito o que fazer, tá? A live ali, ah, qual que é o sentido? O sentido é pra eu acompanhar, entendeu? Em vez de eu ficar acessando remotamente, eu deixo ali um amigo ou outro mandando mensagem, ó, desconectou, ó, aconteceu isso, ó, aconteceu aquilo. E aí, me ajudam, entendeu? E aí, eu acabo lá, conectando no devido momento e perdendo menos tempo, digamos assim. E, cara, essa conexão que fica da live, que fica, tipo, upload, download, eu não sei, se usa os dois ou um ou outro, parece que melhora a questão da internet pra, tipo, não cair, cara. Parece que daí o negócio flui, entendeu? Então, é uma estratégia que eu usei, funcionou e é isso, beleza? É, tamo junto, é, vou, 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 esse cara aqui, ó, quer ver só? Ai, vou dar um hi pro cara aqui, ó. Meu teclado tá muito louco. Vou perguntar pra ele se ele, se ele precisa de, se ele precisa de joias. Vamos passar pra ele, o cara levou sorte, hein, velho. O cara vai ficar de cara, fala, velho, da onde que esse cara arrumou tudo isso? Você vê, vamos arregaçar ele de joia. Ai, tá fudido, não vai adiantar nada, porque isso aqui já vai acabar logo. Quase um trade de joia pro cara, deixa ver se nós temos penta com um trade milho aqui, ó. Ó, tem penta, eu vou dar um penta pra ele também. Vamos dar trade milho aqui, o cara vai falar, nossa, liguei a sorte aqui, né? Olha lá, cem, duzentos, trezentos, cinquenta, trezentos e oquenta e três. O cara vai falar que cedo tá maluco, cara. O cara me deu tudo isso de joia. É speed server, galera. Essa parada aqui, em qualquer momento, ele iria desaparecer. Dá pra fazer fruta aqui, se quiser, tá? E as frutas você fica com os pontos ali. Mas eu não tô com paciência de fazer isso não, então foda-se. Vou dar o jogo, o cara vai ficar no desespero. Vou passar essas paradas, esse cara vai vazar, ele vai me dar essa joia. Já percebe, ele precisa de penta, ó. Vamo ver, ó, pega então, bichão. Vamo ver, ó, pega então, bichão. Vamo ver, ó, pega então, bichão. Aí ó. Eu preciso se inscrever no meu canal do youtube. E aí ó. 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 Eu falava pra ele se ele precisava de 1.000 itens, 7SM, 7BM, 7EE... DL não tem. Bom, eu vou deixar esses dicks aqui no baú, de repente, se alguém tiver Speed Server 4, se quiser me dá um toque que eu logo aqui passo pra vocês. Fechou? Agora eu vou tirar genes já desses personagens e... Eita porra. Vamos sair. Yes. Ok. Ah, tô em parte, cara. Cheio de detalhezinhos no mundo, né, cara? Por isso que essas palavras aqui, às vezes, pode dar algum problema na transferência, tá? Então, antigamente, a Ibsen até recomendava ali você... Olha, XDMAs de Speed, bonitinha, cara. Vou deixar no baú também aqui. Uma toeira de penta ali, não sei se tem trade ou não, deixa eu ver. Ó, a água na terra não tem trade. Ó, o Fire tem trade. Esse aqui é lixo. Esse aqui tem trade, esse aqui tem trade. Esse aqui, outro, a água aqui é água. É uma terra. Beleza? Então, vamos também tirar, vamos fechar a ptzinha aqui. Vamos tirar a igreja dele. E agora, vamos no nosso brabo aqui. Guerreiro. Esse foi o mais brabo de todos, cara. Levou a pt nas costas, e esse é o fim. Você tá maluco, ó. Se alguém quiser, depois ele vem MSM e Alpha aí, ó. Tá aqui. Tem o penta com trade, terra. Esse aqui é lixo. Esse aqui é lixo. Esse aqui é Dark, ó. Tem também. Puta que pariu, né, velho? Pissar, mas não vai matar, né, filha? Não, não vai matar. Não vai. Pensei em tentar matar o Core de novo do Bigoff. Mas não vai matar, não, velho. Não adianta tirar esperança. Ou será que vai? Será que mata, velho? Não, não vai matar. É isso aí. Galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. Era pra ser um vídeo curtinho, mas eu falo pra caralho. Então é isso. Nos vemos agora no servidor original. Pelo que eu ouvi falar aí, vai sair um... Um server novo, tá? Vai ter um speed server aí novo. E pra um server novo. Eu adoro começar um server novo. Adoro jogar um speed server. E ainda vai ter York do DL, que vai ter de DL nesse speed server. Mas é isso. Tamo junto. Qualquer coisa lá, deixe seu comentário de vocês. Se tiver mais alguma pergunta, se precisar dos vídeos aí. Desculpa a cara de ressaca. É nóis, tamo junto. Valeu, seu vagabundo. Se você viu o vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Se não, se eu te pegar na rua, eu vou te cobrir de porrada. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.